E, pô, hoje tem bastante gente fazendo muito ponto na NBA. Quantos pontos de média você faria hoje na NBA? Eu ia arrebentar na NBA. Pô, eu não tenho dúvida. Qual é a expectativa para o evento, para a galera que vai estar aqui também? Pois é, acho legal, né? Demonstrar um pouco da nossa cultura para o americano. Claro, o americano já conhece, mas demonstrar um pouco da qualidade do que nós temos, né? É mais uma noite especial, participando em mais um evento lindo aqui no Emmy Center. Cláudia Leite se apresentando na NBA com uma presença de palco de bilhões ocupando cada canto da quadra, parecia o Stephen Curry. Gostei da comparação. Beijo e obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje.